Vantagem sim, mas cada jogo é jogo, né? Então vamos focar no Corinthians, não se esqueça, vamos focar nesse jogo e quem sabe a gente pode fazer o melhor, nosso time dar o melhor em campo pra trazer a vitória lá e aqui a gente decidir em casa. Muito obrigado, João. Boa sorte. Muito bom. Em Libertadores nós temos uma grande vantagem, né? Porque fomos campeão, né? Então nós temos essa vantagem. Obrigado. Obrigado.